Quero aqui tocar no assunto quando meu nobre colega de bancada, Nonato Filho, se reportou. Eu quero dizer aqui para o meu colega, Nonato Filho, que quando na sessão passada eu fiz relevância ao doutor Eduardo, certo? Jamais foi para macular a situação do meu vice-prefeito, que vai ter que ser meu vice-prefeito até o dia 1º de janeiro de 2017, porque foi nele que eu votei também. Então, quero aqui dizer, meu nobre colega, não quero me estender mais nesse assunto, respeito sua posição. Agora, eu não aceito uma situação que eu não tenho medo de desaforo e não sou homem de levar desaforo para casa. Respeito sua posição e quero aqui dizer que esse assunto por mim está encerrado. Agora, Vossa Excelência, como na sessão passada, Vossa Excelência tinha a obrigação de chegar e dizer aqui, olha, que era a sua postura, que era você ter feito isso, olha, esse assunto está encerrado, porque, na realidade, você não falou nas suas primeiras faladas, mas quando os colegas de oposição lhe questionaram, você foi se defender. E era para bom senso seu dizer, olha, esse assunto foi considerado encerrado. Até mesmo porque, Vossa Excelência, sabe da reunião que houve até varo à madrugada com você, Carlos Eduardo, seu pai e Sérgio Fino. Então, era para ter tido isso, essa postura era para ter tido dessa forma. Mas, quero aqui fazer relevância, você é do primeiro mandato, certo? A gente realmente pisa na bola. Eu, com certeza, já nessa caminhada aí de seis mandatos, certo? E quero agradecer ao povo e a Deus por sempre estar aqui. Então, quero aqui, desde já, considerar esse assunto encerrado, até mesmo porque quem tem que se resolver não é o vereador Carlinhos. Muito obrigado a todos, meu irmão. Valeu! Falou, também. 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 Obrigado.